Quem diria, não é mesmo? Estamos no personagem. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e provavelmente você deve saber quem é o Chaves, né? Eu acredito que 99,9% dos brasileiros saibam quem é esse personagem e a série na qual ele se baseia. Para as duas pessoas que ainda não conhecem, Chaves se trata de uma série mexicana que é exibida desde o ano de 1247 na SBT e que ao longo de todas essas gerações vem gerado uma legião de fãs, incluindo essa pessoa que vocês estão vendo agora. Pois é, senhoras e senhores, eu assisto Chaves desde que eu me conheço por gente, praticamente muitos episódios eu sei de corta, pessoalmente se você me perguntar, o meu personagem favorito é o Seu Madruga, que ao meu ver é o verdadeiro protagonista da série. Toda essa vibe positiva que a série do Chaves passa para as pessoas que estão assistindo ficou marcada em inúmeras pessoas, tá ligado? Inclusive as lições de moral aí que ficam durante toda a vida, as piadas que a gente dá risada apesar de serem repetidas mil e uma vezes. E é claro, inúmeros personagens extremamente carismáticos e caricatos, como é o caso do Chaves, do Kiko, da Chiquinha, do Seu Madruga, da Bruxa do 71, da Dona Florinda, enfim, inúmeros outros aqui. E bom, é claro que seria somente questão de tempo até um fã muito foda da série decidir portar o Chaves para o mundo de Friday Night Funk, e esse momento finalmente chegou. Algumas semanas atrás eu postei no meu Twitter um vídeo a respeito de um mod aí do Seu Madruga contra o Chaves que eu achei extremamente fenomenal, porém, contudo, entretanto, eu não havia achado nenhum tipo de link para download, nem sequer a pessoa que fez isso. E com o passar dos dias, muitas pessoas vieram me mandando o autor original desse mod, que inclusive fez alguns outros mods que eu vou jogar hoje aqui com vocês. E essa pessoa maravilhosa é nada mais nada menos do que o nosso querido Ezumarex. Ele foi o desenvolvedor dos primeiros mods que jogaremos aqui nesse vídeo, e sim, você não ouviu errado, nós jogaremos mais de um mod nessa parada. Porque afinal de contas, se a gente vai falar de Chaves, nada mais justo do que eu trazer um conteúdo completo aqui pra vocês, né? Então todos os créditos desses primeiros mods vão diretamente aí pro nosso querido Ezumarex, que inclusive tem sofrido um problema bem chato recentemente. Onde inúmeros criadores de conteúdo têm afirmado que os mods foram feitos por eles, mas que na verdade foi feito pelo nosso querido Ezumarex, tá? Então não se engane que a parada é dele, e o link do canal dele está aqui embaixo na descrição. Então vai seguir o cara e dá uma força porque ele merece, porque eu garanto pra vocês, esses mods aqui estão espetaculares. Já o segundo mod aqui se trata do mod Viernes por la Noche Funkin' del Ocho, também traduzido como Friday Night Funkin' del Ocho, tá ligado? Como vocês provavelmente devem saber, o nome original da série Chaves é de Chavo del Ocho, ou seja, Chaves do 8. Porque ele mora na casa 8 da vila. Então eles fizeram um pequeno trocadilho e deixaram o nome em espanhol aí pra ganhar mais destaque, tá ligado? No caso, o criador desse mod aqui é o Tcesar HX3. Então todos os créditos vão diretamente pra esse consagrado, e o link pra download desse mod também vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, antes de partirmos pro que interessa, eu já vou pedir pra que você deixe o seu like nesse vídeo aí, se você gosta de Friday Night Funkin' ou até mesmo de Chaves, ou especialmente ambos, tá ligado? Deixa a sua força aí, porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funkin'. E eu recomendo muito para que vocês se inscrevam aqui no canal, pra não ficarem de fora de nenhuma novidade, até porque eu estou planejando um vídeo muito interessante a respeito de Chaves aí, que está prestes a sair. Bom, eu já falei demais aqui, como eu sempre falo, né? Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada nesses mods e vamos ver se eles definitivamente honram a obra maravilhosa de Roberto Gomes Bolenos. Bom, senhoras e senhores, isso que vocês estão vendo não é uma versão altamente modificada da Chiquinha. Se trata, obviamente, da nossa querida Girlfriend, tá? Como vocês podem ver, a tela de título permanece a mesma, porém, contudo, entretanto, estamos aqui no primeiro mod chamado Versus Kiko, tá? Bom, pelo que eu verifiquei nesse mod, a única alteração drástica nela, obviamente, é na música Fresh, né? Que é da primeira semana da parada. Então, sem mais delongas, vamos partir pro que interessa, tá? Eu fiz alguns testes aqui antes de começar e acabou que eu não consegui fazer com que a caixa de diálogo funcionasse, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai tocar a música primeiro e depois a gente vai ver a caixa de diálogo, que no caso, está no vídeo do próprio ESO. E aí, eu vou traduzir pra vocês, vou fazer umas vozes bizarras, mas enfim. De início, eu quero partir direto pra música, porque, enfim, vocês têm que ver eu me lascando, tá ligado? Bom, como eu falei pra vocês, vocês têm que vir aqui diretamente na Fresh, tá? Já dá pra ver que a música tá diferente, né? E modo normal, tá? Porque essa alteração, basicamente, é somente no modo normal. Nos outros modos, vai bugar todas as notas, tá? Então, sem mais delongas, se liguem na beleza desse mod. Dá uma olhada, véi. Olha que coisa mais maravilhosa, véi. Olha esse Kiko e esse Chaves cantando com os microfoninhos maravilhosos na mão, véi. Por que que eles estão? Peraí. Quem tá engasgando no fundo da música? Alguém comeu uma... Tá precisando de presunto? Tá engasgando no fundo, véi? WTF, mano? Bom, esses mods, infelizmente, estão dando muitos problemas. É melhor a gente ver diretamente o vídeo. Ah, véi, eu tô com o que eu estou fazendo aqui. Esperando que o céu madruga se acorde para me chamar para tomar café. Batalha de rap. Se você ganhar, te convido para comer minha torta de presunto. Que coisa, não? Basicamente, esse é o diálogo, tá ligado? Tipo, obviamente, ele tá em espanhol, né? Mas a nossa tradução aí já fica bem, digamos assim, fiel, né? Ah, ele tá cantando que bonita sua roupa, né? Que, no caso, em espanhol, é que bonita vizinhança, né? Basicamente. Olha! Caralho, que remix lindo, véi. É legal que é uma batalha de rap, mas eles estão cantando que bonita vizinhança. Ó! Caraca, olha os ícones ali embaixo, que coisa perfeita, vai. Infelizmente, eu não tô conseguindo jogar, porque senão a música vai ficar toda cagada, tá ligado? É o que eu falei, tipo assim, infelizmente o Ezra, ele disponibilizou os arquivos todos jogados numa pasta. E pra colocar tudo certinho no lugar, foi um saco, tá ligado? E não deu certo mesmo assim. Mas, cara, dá pra admirar de qualquer maneira. Olha que coisa linda. Olha, olha esses gra... Mano, se você falar que isso aqui não tá melhor do que o desenho do Chaves, você vai tá mentindo. Tá lindo pra cacete. Olha essa vila no fundo, toda desenhada a giz. Olha essa iluminação mais rosa, linda pra cacete, véi. Passa muito a vibe, tipo, toda alegre do Chaves, tá ligado? E o Kiko tá segurando um pirulito, claro, pra fazer a inveja no Chaves, que é isso que ele faz de melhor. Mas o Kiko também tá muito bonito. Até os pezinhos dele tá torto agora que eu percebi, véi. Que coisa maravilhosa, até o chifrinho. Mas os detalhes estão aí, tá ligado? Isso é Chaves puro, véi. Me dá até uma emoção, não, uma emoção, um emo... Tô falando espanhol já aqui. Me dá até uma emoçãozinha de tão lindo que é essa parada. Bom, infelizmente, essa aqui foi a primeira música, tá? Como a gente não conseguiu jogar porque ficou cagada, a gente viu o vídeo mesmo, tá? Então esse foi o primeiro modo, vocês viram que foi bem rapidinho, por isso que eu queria trazer vários aqui. Então vamos partir pro segundo, onde a gente vai ver o Chaves versus o Seu Madruga. Pois é, o bagulho vai ficar louco. Senhoras e senhores, esse foi o mod que eu falei pra vocês que eu vi e pedi pra galera achar os criadores pra mim no Twitter, né? Mas olha que coisa maravilhosa, o Chaves chorando. Me leva al-chanfle, me leva al-chanfle. Tinha que ser o Chaves. Nessa vila não cabemos nós dois, Seu Madruga. Você vai ou eu me vou. Está bem. Carginho pro táxi. Eu só não te dou outra porque significa perigo. Perigo pra você, Chavito. Não, ninguém tem paciência comigo. Cara, olha que coisa foda, mano. Os caras pegaram. Olha que maravilhoso. Os caras pegaram o mod do White, tá ligado? Que é aquela bomba, dá pra ver que as animações são exatamente as mesmas, tá ligado? Eles colocaram a Gunford com uma chiquinha lá atrás que tá fofa pra cacete, tá ligado? Segurando um radinho. E não sei se vocês repararam num detalhe, mas eles estão cantando To The Fires and Flames, o Dragon Force, tá ligado? Não sei se vocês repararam nisso, mas ó, se liga. Caralho, do nada. Quem jogou o Guitar Hero 3 já deve estar com os dedos até tremendo de trauma, tá ligado? Mas, cara, isso é muito foda. Olha isso, velho. Isso é muito perfeito. Isso é uma droga putaça com o Chaves, tá ligado? Mano, cara, tomara que esse cara faça um mod completo pra esse jogo aqui do Chaves, porque isso tá lindo. Mano, olha o trabalho de arte dele, velho. Eu não consigo parar de olhar o seu Madruga e a Chiquinha, velho. Eles estão muito perfeitos, velho. O seu Madruga é grandão, todo estourado, putaço da vida. É muito foda. Eu adoro essa, pô. Esse mod aqui é apaixonante, velho. E dá pra ver que o layout da vila é a mesma, né? A escadinha do lado do barril do Chaves, né? A casa ali em cima. A casa da velha carcomida ali atrás, né? Da dona Florinda e do Kiko. Olha isso, velho. Caralho! Tipo, por que qual que é a ligação dos... Eu não sei, mas é maravilhoso. Cara, sério, épico, épico. Nossa, eu tô muito torcendo pro cara fazer uma versão completa disso, porque só isso aqui que a gente tá vendo já é de explodir a cabeça, tá ligado? De tão foda, mano. Olha isso, mano. Cara, quem imaginaria que eu ia tá vendo o Chaves cantando Dragon Force, tipo, no Friday Night Funk, tá ligado? Olha que foda, mano. Cara, isso é maravilhoso. É como se o Madruga estivesse dando uns berros com ele. Ali embaixo também, o ícone dele. O ícone deles tá muito fofo, velho. A Chiquinha tá, tipo, muito perfeita. Ela ficou muito perfeita. Ficou muito fofo. Ficou muito fofo essa Chiquinha, velho. Não consigo tancar, velho. Ela segurando o radinho. Pra ficar melhor, só o Chaves segurando o sanduíche de presunto mesmo, tá ligado? Ele com a mãozinha no bolsó. E portunando todo mundo da na vila, tá ligado? Na fase... Mano, cara... Esse mod aqui, velho... Esse mod... Vai se foder, cara. Ai, seu Madruga fase final, velho. Mano, eu tô vendo tanto potencial nessa pouca que vocês não fazem nem. Minha cabeça já tá marinando aqui. Mas enfim, vamos partir então pro próximo mod. E no caso, acredito que o último mod, pelo menos por hora, do nosso querido Ezo aqui. Que é a batalha contra o Kiko corrompido. Bom, eu digo batalha contra o Kiko corrompido, mas na verdade ele tá meio corrompido. A gente que tá tudo fudido. Você não era o Chave. Caralho, o Chave já tá todo bugado, velho. Chaves.exe confirmado. Chaveim. Nossa, eu li que ele falou o João ali embaixo. Cara, que da hora, mano. Ele mostrou o sanduíche só porque eu falei... Olha lá! Ele mostrou o sanduíche, velho. Só porque eu falei de sanduíche. Que da hora, velho. E agora o Kiko tá preocupado, velho. Qual que é? Mano, esse modo de corrupção, velho. Ele corrompe a porra toda. Corrompe tudo que a gente vê na frente, tá ligado? Isso é maravilhoso. Olha isso, velho. Essa música é muito boa, velho. Muito boa. O Jval começou, eu já tô adorando ela. Dá pra ver que deixaram tudo mais temático, no fundo, né? Mais escuro e tal. E a cara do Chaves tá grotesca, tá ligado? Parece que ele tem um olho faltando, saca? E o Kiko dá pra ver que ele tá se corrompendo igual os outros personagens, né? Então, no caso da batalha, a gente é o Chaves, que tá corrompida do mal e tá corrompendo o Kiko já corrompido. É meio confuso isso, mas enfim. Até o pirulito do coitado tá corrompido. Parece que ele tá batendo o pirulito na cabeça, né? Coitado, velho. Cara, o detalhe do sanduíche de presunto ficou genial demais, velho. Caralho, isso é muito massa, velho. Bom, infelizmente, eu tô tendo que ver vídeo, tá? Porque eu fiz um teste aqui também e não deu muito certo, tá ligado? Então, é melhor a gente ver os três vídeos e admirar o mod como ele realmente é do que simplesmente ficar tentando quebrar a cabeça e não conseguir fazer o bagulho, né? Tenho certeza que caso ele venha lançar uma versão completa com tudo, ele vai colocar tudo certinho pra gente, né? Então, isso vai ser bem legal. Eu espero que ele faça isso, de fato. Caralho, Ez. Você arregaçou o cu do balão, mano. Olha isso. É muito grotesco você pensar, tipo... Tá me lembrando aquelas creepypasta bizarra do Chaves, tá ligado? O Chaves, o episódio perdido. Seu Madruga morre e volta como espírito no final. É muito louco, velho. Tá me lembrando dessas porra, mano. Tá bem creepy, na real, velho. Isso aí, ó. Isso aí dá pra estar lá nas profundezas do iceberg do Chaves, não é mesmo? Olha só, velho. Coisa louca, mano. Ele mostrando o sanduíche, tipo... Você quer? Compra! Você quer? Compra! Bem cara do Chaves, velho. Bom, infelizmente, esse aqui foi o último mod aí que até o presente momento, pelo menos, que o Ezio fez, tá? Tenho certeza que com a popularidade que ele tá ganhando, ele vai fazer mais desse tipo, porque o cara é extremamente talentoso e ele tá com a ideia de fazer vários outros mods também, tá? Então, novamente, sigam o canal dele que tá aqui embaixo na descrição. Tudo isso aqui é dele, não é meu. Só tô reagindo, comentando, admirando e chorando por dentro, tá ligado? Agora, a gente vai ver o segundo mod aqui, que no caso vai ser completamente jogável e que tá praticamente completo até onde eu sei, que no caso é o outro mod do Chaves, né? Que é o Friday Night Funkin' Delucho, tá ligado? Então, sem mais delongas, bora dar uma olhada. Ó, música. Caralho, ó, música, ó. Caralho, uma versão M... Ai, que bonito. Não, esse tá do caralho. Esse tá muito foda, tá ligado? Friday Night Funkin' Delchavo, velho. O cara fez questão de colocar um logo, botou o chapéuzinho do Chaves no Friday ali em cima, botou a chiquinha no barril. Maravilhoso. Não tem como ser mais perfeito que isso, tá ligado? Mais perfeito que isso, velho. É só colocar a Pathy no barril. Não é mesmo, Chaves? Bom, então, tamo aí. Press Enter to begin. Vamos começar. Então, a música já tá sensacional. Eu quero meter um remix, tá ligado? Bom, parece que aqui não tem nenhum tipo de alteração, infelizmente, né? Eu vou fazer o seguinte, mano. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa no Store Mode aqui, né? No caso, não muda nada, né? Bom, então a gente vai ter que ver semana por semana pra ver quais são as diferenças de cada um, né? Eu acho que vai ser mais fácil a gente ver, no caso, no Free Play, né? E, bom, vamos dar uma olhada. Vamos começar aqui no tutorial. Vamos ver se tem uma mudança de cenário, alguma outra coisa do tipo. Já dá pra ver que... Você não é a Chiquinha. Por que você não é a Chiquinha? É pra você ser a Chiquinha, minha consagrada. E esse aqui não tem como errar, porque o mod já tá completo, tá ligado? Esse Chaves aqui eu já tinha visto ele e eu acho que eu fiz ele numa live, alguma coisa do tipo, esse modelo do Chaves. Então eu acho que deve ser do mesmo criador. Mas a Vila, dá pra ver que é mais uma foto do desenho do Chaves, né? Tirada. E o tutorial é uma versão mais lenta do tema do Chaves, véi. Tomara que eu não tome copyright por isso. Ah, eu que... Mas, pô, seria perfeito se tivesse a Chiquinha. A namorada não faz sentido aí, cara. A namorada tem lá, tipo... Sei lá, o Chaves tem oito anos. As crianças do Chaves tem oito, nove anos. A namorada tem dezenove anos. Por que ela tá em cima do rádio? Bota a Chiquinha aí, véi. Vai ficar bem mais foco, mano. Bom, eu vou entrar... Essa música de tema tá muito foda, né? Tá, eu vou entrar... Vou fazer o seguinte. Eu vou entrar na... Caralho! Então as músicas também mudam. Eu cheguei nas suas texturas. Já tô ouvindo a voz do Seu Madruga já em espanhol. Vamos ouvir essa porra, véi. Vamos ver. Dead Battle. Seu Madruga Battle. Olha que da hora o Seu Madruga. O cara pegou e transformou o Dead Deers no Seu Madruga Deers. Ai, caralho. Nossa! Caralho! O ícone ali embaixo do Seu Madruga do desenho tá muito bom. Seu Madruga Mito! Prerigo! Pior que tá bem feito essa porra também, véi. Obviamente, se eu fosse classificar, tipo assim, o outro ele tá desenhado, tipo, meio que do zero. Esse aqui tá bem adaptado do modelo do pai, tá ligado? Então, assim, ele não tá tão... Ai, eu mutei de novo, eu sou um idiota. Ele não tá tão pica quanto o primeiro, mas ainda assim eu achei do caralho. Nossa, quanta nota seguida, véi. Isso aqui deve ser um remix de YouTube, tá ligado? De alguma música do Seu Madruga, alguma coisa. A cara dele de... A cara dele de velho putaço que não quer trabalhar tá muito boa, cara. Bom, deixa eu ver aqui na segunda semana. Spooks. Bom, essas aqui não parecem mudar. Tá, essa aqui é diferente, mas a música da Spooks e da Selfie aqui não parecem mudar. Vamos ver se os personagens mudam, né? Sei lá, vai que tem o... O Godines e mais... Ah, o Yonho! Esse Yonho... Esse Yonho travadão, véi. Que maravilhoso. Eu não entendi por que a Chiquinha não tá no fundo. O cara já fez o modelo da tela de título da Chiquinha. Por que não botar no fundo, caceta? Pior que o Yonho ficou bom. A voz combina, tá ligado? Olha lá. A voz combina pra cacete, tá ligado? Ah. Caralho. O Yonho era tão pesado que o jogo literalmente crashou. Bom, tô de volta no game aqui, tá? Basicamente eu precisei só reabri-lo aqui normalmente. Vamos entrar aqui então na música Blemad, porque eu tô curioso pra ver do que se trata. Será que vai ser o Kiko também? Porque o outro mod ele troca o Pico pelo Kiko, que é o que faz mais sentido. E realmente é o Kiko. Olha o Kiko, que bonitinho e travadão. Só o ícone dele que tá bem extinto. Não custava pegar a cara dele e colocar? Ai, a música do sapinho. Os sapinhos fazem um a um do festival de bovinziança, mano. Essa é clássica. Eu falo pra vocês, se vocês não são episódios de cor, véi. Eu pego as referências até em espanhol, véi. Eu quero meter um remix, um trap na música do sapinho. Esqueci disso. Quando o Chaves é ré, ele fica com esse sorrisinho escroto, véi. É muito bom, véi. Ó, vai ficando mais rápido. Ah, um... Os sapinhos fazem um a um. Da hora. Massa. Vai, Kiko. Bota pra fuder. Bota pra fuder. Vai. Ai, que da hora. Pior que tá bem feito esse remix, tá legal? Eu não sei se foi a pessoa que fez esse mod que fez. Provavelmente foi alguém no YouTube que fez esse... Eu não sei. Pode ter sido o cara do mod também. Mas que tá da hora, tá. Tá da hora. Vamos derrotar o Kiko, então. O Pico, no caso. O Pico, o Kiko, o Kiko, o Kiko. A cara do Kiko ali tá muito boa, véi. Maravilhoso. Deixa eu ver se tem alguma... Alguma coisa de game over aqui. Deixa eu tentar dar um game over. A carinha do Chaves. Vou morrer. Ah, não tem. Achei que ia ter uma tela de game over diferente. Que o Chaves ia virar o... O Chaves esquelético, tá ligado? Mas, enfim. Quem será que é na semana da mãe? Será que é a dona Florinda? Dona Clotilde? Não sei. Vamos na MILF pra ver, tá ligado? Não custa. Bora lá. Eu vou tudo no normal, porque eu não sei se tem alguma alteração do tipo. Caralho, Chaves! Ô, Chaves, você vai cair do carro! Chaves, Chaves, você tá bem, Chaves? Você tomou seu remédio, Chaves? Você tá no seu, você comeu muito sanduíche de presunto hoje, Chaves? Você comeu muito sanduíche de presunto, velho. Você comeu muito bolo, velho. Caralho, ele tá pra cair do carro. Vou até te sair daqui. Bom, aparentemente na semana da mãe não muda, tá? Vamos ver se na semana 5 muda alguma coisa. Eu não vi se as músicas mudam, né? Vamos ver. Sete em Pentes é a mesma. A Rai é a mesma. A MILF é a mesma. O Cocô é a mesma. Essa é diferente. A Eggnog é diferente. E a Winter Horrorland? Não sei. Senpai, Roses e a Torn. Vamos ver primeiro essas aqui? Eu vou deixar... Caralho, é o Professor Girafales! Que da hora! Peligro. Perigo ali na lousa, velho. Caralho, o Professor... Que genial! Não, não. Não, achei pica. O Professor Girafales é o Senpai. Até o bagulho fica até pixelizado pra combinar, tá ligado? Os caras meteram o Professor Girafales na escola, velho. Como o Senpai. Que genial! Ah, não, não. Isso aqui eu tenho que ver se tem diálogo, né, mano? Eu vou ver daqui a pouquinho. É porque é muita coisa aqui. Vamos ver se muda Winter Horrorland? Ou se é o Monster mesmo? 3, 2, 1, 3... Ah, não. Os caras meteram o chapéu da Nuna Clotilde no Monster e foda-se. Que maravilhoso! É, ó... Tá de parabéns. Isso foi inteligente. Isso foi muito inteligente. Não esperava coisa diferente da Bruxa do 71. Parabéns. Parabéns pros envolvidos. Isso ficou foda pra caralho. Parabéns. Eu não esperava por essa. Bom, vamos na... Vamos na Eggnog pra ver se muda alguma coisa. Vai que é o seu barrigo no colo do seu madruga, sei lá. Isso é engraçado. Ah, não muda. Que pena, velho. Acho que esse aqui ele não deve ter feito. Mas só a música. Eu conheço a música. Ah, que bonita a sua roupa. Novamente, eu não quero tomar um copyright fudido, então... Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou vir aqui... Vou colocar aqui a Monster, né? Pra ver se... Pra ver se a Dona Clotilde tá lá também. Caralho, o seu madruga é cheio de nota, velho. Meu Deus. Não, que filho, mano. É a Monster que eu quero. É que eu apertei o botão errado, na real. Eu dei um load auto-save, tá ligado? Tem que vir aqui... Vem aqui... E vamos na Monster. Partiu. Acho que é a mesma coisa, né? Porque o modelo não muda. O modelo do Monster não muda, né? É a Dona Clotilde na casa dela. Mano, isso é perfeitamente adequado. Isso é muito adequado, tá ligado? Quem fez isso? Tá muito de parabéns, tá ligado? Bom, vamos na semana 6 aqui. E vamos ver, no caso... Se os diálogos mudam alguma coisa, tá ligado? Porque... Sei lá, deve ter diálogo aqui, né? Aves, Chaves. No, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Como não se tu aprovaste... Como se... Não se você aprovou no último exame, Chaves. Aritmética ou geometria? Aritmética. Não, aritmética eu não aprovei. E geometria? Tampouco. Menos. Tá, 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 tá. Ficou pistola pra caralho. Ai, que maravilhoso, velho. Tá, agora eu definitivamente vou querer. Vou querer ver todas as músicas, tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte. Como a música parece ser a mesma, tá ligado? Eu vou esquipar a música aqui com vocês. E a gente se vê no próximo diálogo, tá ligado? Vamos ver se vai ter mais alguma coisa diferente. Porque eu quero explorar esse mod completo aqui, mano. Bom, tá lá, senhoras e senhores. Terminamos a primeira música. Vamos partir pra... Eita, caralho. Tá, tá, tá. Agora tá... Caralho. Previu o que ele ia falar, tá ligado? Que maravilhoso, velho. Olha, atenção, os detalhes que o cara teve. Isso é foda pra caralho. Amei isso aqui. Por tua culpa, o Kiko morreu... Por tua culpa, o Kiko morreu de câncer. Eu não sabia que o Chaves era um transmissor de câncer ambulante, tá ligado? Mano, eu quero entender. Da onde que veio esse meme? Eu sei que isso é um meme lá fora. Do Kiko com câncer. Tá ligado? Nem todo o dinheiro do mundo pode vencer. É o câncer chavita, essa porra aí. Da onde que veio essa merda? Da onde que veio essa porra desse meme? Eu não entendo isso. Eu não entendo essa porra, tá ligado? Mas enfim... Esqueci-se-me-x-pótel? Eu não sei o significado disso, mas enfim... Bom, vamos lá, então. A segunda música parece ser a mesma. Mano, o que vai acontecer na terceira música, na Tornis, velho? Não faço ideia, mas enfim... A gente vai descobrir neste exato momento. Tá lá, senhoras e senhores. Bora partir, então, pra última música. E vamos ver o que vai acontecer com o Professor Girafales. Será que ele vai tomar uma taça de veneno? E vai virar o demônio? Não, pera aí, ele violou o Senpai. Acho que é pior ainda, tá ligado? Bom, a animação é a mesma do jogo original, tá ligado? Vamos ver... Se vai até alguma coisa. Bu! Do nada ele foi pro cenário da porra do Friday Night Funk. Isso é um espírito... Um espírito zombeteiro, velho! Caralho, que maravilhosa essa referência, velho. Referência ao episódio dos espíritos zombeteiros, velho. Um dos episódios perdidos do Chavo durante muito tempo, se eu não me engano, tá ligado? Caralho, velho. Esse é um dos episódios que eu não lembro de muita coisa. Eu lembro que era bem, tipo... Pesado, entre aspas, tá ligado? Mas, enfim. Maravilhoso, ó. Tô chumbando você aqui, espírito zombeteiro. Cara, que foda, velho. Bom, eu acho que nesse mod aqui a gente já viu tudo que tinha pra ver. Mas eu não senti qualidade o suficiente. Eu acho que tem mais uma paradinha que a gente pode ver aqui. Que vai deixar as coisas ainda melhores. Bom, senhoras e senhores, eu devo dizer pra vocês que esse vídeo foi uma verdadeira onda de emoções, tá ligado? Foi uma referência atrás da outra. Eu acredito que a gente tenha conseguido pegar tudo aqui. Mas, honestamente, brother, eu espero muito ver mais mods de Chaves aqui. Porque essa parada tem um potencial enorme, tá ligado? Eu amei o segundo mod, tá ligado? Especialmente as referências mais obscuras lá no meio. Mas, brother, eu fiquei tão apaixonado pelos mods aí do Ezo Marx. Que, cara, eu tô louco pra ver o que mais esse cara vai aprontar aí dentro do universo do Chaves, tá ligado? Então, brother, eu desejo muita sorte pra todas as pessoas responsáveis aí por todos esses mods, tá ligado? E eu espero ver mais coisas futuramente. Mas eu acho que esse vídeo foi bem interessante e bem nostálgico também, você não acha? Mas e aí, o que você achou dos mods do Chaves no Friday Night Funk? Você curtiu também? Você sentiu uma emoçãozinha de leve? Então, não se esquece de deixar o like se você ainda não deixou no vídeo. Porque essa é a sua última oportunidade antes dessa parada acabar, tá? Aproveita também pra se inscrever no canal pra não ficar de fora de nenhuma novidade. Porque, afinal de contas, aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa. Especialmente sobre Friday Night Funk. Bom, galera, dito isso, eu fiquei com fome. Eu preciso fazer um sanduíche de presunto pra comer. Então, a gente se vê no próximo vídeo, tá? Então, beijo pra vocês. Valeu, falou mais uma vez. É nóis. E... Pi, 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 pi. Ah, yeah.